Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera, galera, eu falei pra vocês que traziam o item quando liberasse e liberou hoje, galera, eu falei pra vocês, quando liberar eu trago pra vocês o item, então galera, já está liberado esse item agora, galera, com 3 mil cópias, beleza, pra tentar pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo, nós vamos entrar no mapa, eu vou explicar pra vocês o que vocês tem que fazer pra tentar obter esse item, galera, galera, primeiramente você vai ter que fazer o tutorial, se não, não libera o item aqui, beleza, eu fiz o tutorial aqui, demora acho que uns 5 minutos, tive que fazer pra estar liberando o item, se não, não libera aqui, certo, você fazendo o tutorial, é agora sim, vai liberar pra você ver o item, mas é fácil, galera, vai mostrando aqui o que você tem que fazer, beleza, aqui é o mercado, galera, aqui é o seu mercado, o que você vai ter que fazer no começo, aí vai ter que pôr essa porta, vai ter que pôr esses negócios aqui, uma prateleira, comprar as maçãs, comprar os caixas e comprar o funcionário, beleza, Vai ter que fazer esse tutorial aí, vai demorar uns 5 a 10 minutos, depende aí da sua agilidade, beleza, eu demorei uns 5 aí, beleza, fui meio rapidão pra fazer o vídeo, certo, então, galera, depois que você fizer isso, é o seguinte, você vai ter que ganhar 200 mil em dinheiro e clientes atendidos, 750 clientes atendidos e jogar por 4 horas, beleza, tô aqui 30 minutos pra deixar o boneco que eu tava fazendo outras coisas, beleza, galera, então é isso, Pra pegar esse item aqui, você vai ter que ficar jogando, galera, deixa eu só olhar uma coisa, vou sair do mapa e ver se reseta as horas, beleza, então, galera, eu saí e voltei pro mapa, vamos ver se reseta as horas, que é bom tirar dúvida, né, porque às vezes a gente quer sair um pouco, não reseta, galera, então, tá, beleza, galera, então é isso, pra você pegar esse item aqui, você vai ter que ganhar 200 mil, vendendo as coisas no seu mercado e atender 750 clientes, jogar por 4 horas, você vai jogar, galera, você vai ter que ficar aqui jogando o jogo, beleza, Então, galera, é fácil, vai ter um tutorialzinho te ensinando o que você tem que fazer, o tutorial vai ensinar você colocar as coisas aqui, ó, a porta ali, beleza, as prateleiras aqui também tem, você coloca aqui o balcão e tal, depois você vai vir aqui comprar um funcionário, o tutorial vai ensinar tudo isso pra vocês, galera, beleza, galera, então é isso, vou tá deixando o link do mapa na descrição do vídeo, não, só na descrição do vídeo, galera, não deixa mais no comentário fixado, esqueci, beleza, vou tá deixando o link do mapa e o link do item na descrição do vídeo, beleza, galera, E, galera, entra no meu servidor Discord, descrição do vídeo, todos os links que você precisa na descrição do vídeo, beleza, clica aí embaixo do vídeo, ver mais, tá tudo aí que você precisa, link do mapa, link do Discord, meu canal secundário, canal da Lê, meu grupo do Roblox, entra lá no meu grupo do Roblox, que eu vou fazer live lá futuramente, quem for sortudo, vai dar bom, hein, galera, beleza, se inscreve no meu canal secundário, no da Lê, que nós vamos fazer lives lá, certo, galera, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau!